Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu tô muito nervosa que eu tô na semifinal porque tem muita gente boa. Ao mesmo tempo eu tô muito feliz porque eu tô me considerando tipo uma pessoa muito boa também, né? Pra mim ter chegado até aqui já é uma vitória assim, sem tamanho. Eu tô feliz demais. Eu tô muito ansiosa. Eu espero me sair bem. Eu espero hoje poder fazer uma boa apresentação. Eu tô de olho na final. Eu tô de olho na final. Brasil, voltei! Então, canta comigo. O que será que essa mulher vai cantar hoje? Hey, I feel good I knew that I would now Ela chegou chegando. É, mas esse negócio de tentar ganhar no grito pra mim que é uma boa. Ah! So good So good I got you When I hold you When I hold you In my arms I know that I can't do me no wrong And when I hold you in my arms You know I can't do me no wrong And I feel nice And I feel nice Like sugar or spice I feel nice Like sugar or spice So good So nice So nice So nice I got you Come on, come on, bring it down O que é isso? 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 O que é isso?